E aí, se você for ver qualquer coisa dessas que eu estou falando, você vai compreender que o nosso povo é só feito para morrer. Ele é feito para servir, para limpar a casa, para servir as pessoas, para dar aula para vocês, para limpar as casas, para lavar o carro, e depois para morrer, porque não é feito para viver. Favela não é um lugar que é feito para ninguém viver. Por isso que eu acho difícil compreender, sabe? Porque não sei se a pessoa é capaz, vivendo o que a gente vive, eu não sei. Eu, quando eu tinha oito anos de idade, eu tinha que ir para a escola, eu estava no segundo ano da escola pública, eu tive que pular o corpo de um cara que estava na minha porta para poder estudar. Meu pai falou, não pule, deixa o Rabecão tirar primeiro. Eu falei, pai, vai ficar o dia inteiro para o Rabecão tirar. Melhor eu passar logo, passei e pulei o corpo do cara. E eu não sei se nenhuma criança de oito anos é preparada para poder ver isso e depois ainda vencer na vida, ser ajustada e escrever boa literatura e essas coisas. Não sei se é para isso também que a periferia serve. Mas hoje, com 43 anos, no começo do ano, tinha um menininho na minha ONG de seis anos, de cinco anos, ele não podia estudar lá, porque ele tinha que ter seis, pelas regras da prefeitura. Mas a gente deixava ele ficar lá com a gente. E aí o pai dele pegou ele um dia, a mãe era separada do pai, e o pai insistiu muito para levar ele para casa. E a gente já sabia, a gente tinha uma ficha do menino, falou, não deixa, a mãe, sempre alcoolizada, deixou. E devolveram o moleque no caixão para a gente. Dá para eu contar isso aí e você fazer uma história? Não sei. Não sei se dá para pegar um senhor de 70 anos que está com câncer lá e o convênio custa R$ 2.000, para poder colocar ele num convênio. Eu não sei se dá para pegar uma senhora que tem que fazer um exame de Papa Nicolau e eu tenho que agendar no posto com um ano e meio. Eu não sei se um amigo meu, porque estava com hérnia dupla, inguinal, ele morreu porque, quando ele foi fazer o tratamento no SUS, eles não põem a tela, porque a tela custa R$ 500. E eles não investem R$ 500 no nosso povo, então eles só costuram por cima. E o cara era pesado, e aí estourou e ele morreu. E aí, se você for ver qualquer coisa dessas que eu estou falando, você vai compreender que o nosso povo é só feito para morrer. Ele é feito para servir, para limpar a casa, para servir as pessoas, para dar aula para vocês, para limpar as casas, para lavar o carro, e depois para morrer, porque não é feito para viver. Favela não é um lugar que é feito para ninguém viver. Por isso que eu acho difícil compreender, sabe? Porque a dor que a gente sente no dia a dia, e eu queria não me importar, porque quando você não se importa, foda-se, está ligado? Você só fala, não conta comigo para porra nenhuma, como alguns amigos meus falam. Mas eu me importo, mano. Eu me importo, assim, porque... E eu não me importo comparando com a minha filha, nem com o meu pai. Eu me importo porque eu acredito que pessoas são mais valiosas do que animais. Eu não acredito quando a pessoa fala, ah, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu animal. Não, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os seres humanos que estão à minha volta. Porque as pessoas não são ruins, irmão. Elas estão perdidas há muito tempo. E elas estão sendo massacradas há muito tempo. A periferia é uma fábrica de fazer vilão. A periferia é uma fábrica de destruir sonhos. Porque você vive do lado do córrego, você vive do lado de traficante, do lado de rato, do lado de barata, você é assassinado pela polícia, mas o cara que está na rua acima sua, que passa tudo isso, mas ele tem uma casa particular, ele fala simplesmente que eu cresci assim, ouvindo isso, que vocês não pagam imposto, vocês não pagam o suficiente de água, de luz, que vocês não pagam isso e aquilo, por isso que vocês vivem nessa vida. A gente tinha que ser indenizado pelo que a gente sofre nesse país há muito tempo. A reparação histórica começou com as cotas. E a elite é tão covarde que ela exterminou o assunto cotas. A gente tem vergonha de falar das cotas, eles conseguiram a gente ter vergonha de estudar com o sistema de cotas, para poder a gente não avançar na reparação histórica. A gente construiu esse país tudo. E o que sobra para nós foi as favelas, o tráfico de arma, o tráfico de droga, foi ser preso por qualquer desculpa. A gente não participa do país. Então, por isso, quando esse bagulho de hegemonia, é muito louco isso. Porque a gente não participa de verdade do imposto que a gente paga. Todo cara que mora na periferia, ele paga imposto de otário. Ele paga de otário. E as pessoas são corretas, são honestas e pagam. Ao contrário dos grandes empresários que fazem de tudo para não pagar. e usufruem de tudo que o país tem para dar. Não sei se dá para fingir que a dor do outro é a sua. Não sei se dá para... Mas cada um aí tem uma história que, de repente, em algum momento passou perto de alguma coisa assim e sabe como é doloroso você não poder reagir por todo mundo. Você não poder ajudar todo mundo, não poder ser ajudado também no meio do processo. E desculpa se eu não tenho tanta solução, se a minha fala é mais de problema, mas eu vim do lugar que são os problemas que a gente está tentando resolver assim. Em dezembro, eu fiz um canal na internet para bater de frente com o Bolsonaro. E aí todo mundo vai falar para que isso aí, Ferrespo? Pô, mano, se você está de boa na família, você vai ter que mudar a família. Então, eu já perdi metade da minha família para um lado. Já perdi minha sogra, eu perdi sogro, eu perdi um monte de gente para um lado já. Inclusive a cunhada minha que era negra também, que foi a primeira que já me abandonou. Eu estou tentando entender isso até hoje. Mas, eles não estão errados. A informação chegou e a narrativa chegou para eles dessa forma. Entendeu? Então, por exemplo, assim que eu montei o canal, passaram uns dois meses, um menino montou um canal contra o meu. Tudo que eu falava, ele ia lá e pá, falava contra. E aí eu fui ver, ele era manobrista, num estacionamento e tal. Um moleque humilde para caramba, mora também numa favela da Zona Leste. E aí, claro, né, mano? Nós é tudo gangsta, foi atrás, né? O cara está falando meu nome, está pondo minha imagem lá, nós já foi, achou, achou o cara. Quando eu achei o cara, o cara tinha uma família que nem a minha, tinha uma filha que nem a minha. E era um moleque da hora. Só que vender a narrativa para ele que revolução é a direita. E aí, eu trocando ideia com o cara, eu entendi que ele é o revolucionário. Porque ele está pensando pela direita, ele comprou todas as conspirações que a Globo não presta, que isso aqui, igual a nós, só que pela visão da direita. Então, a narrativa pegou ele. Está ligado? Desconstruir isso é outra fita. Hoje nós somos amigos que ficam... Ô, você está na passeata aqui, meu? Você viu? Os caras estão boqueando a estrada, estão ferrando tudo. Eu falei, mas é dos professores, se liga só, quantos professores também estão fora, estão ganhando mal. É uma guerra de narrativa danada, nós dois. Mas está tendo entendimento. Esse dia ele me ligou, falou, pô, mano, os caras querem tirar o direito da aposentadoria. Aí também é foda, meu, quando o meu pai se aposentar. Então, o cara vai entrando também e você vai conquistando em outra narrativa. Certo? Mas a periferia não está errada, não, mano. O que sobrou para eles? Venderam isso aí, mano. Venderam o justiçamento. A periferia nunca foi isenta de justiceira. A periferia criou os pés de pato dentro das quebradas. Nós nunca foi. Nós somos nordestino nervoso que veio para matar os moleques novos que roubavam os comércios. Que nós estávamos tentando vender pinga, vendendo pão. Então, não tem esse negócio de que... Ah, não, a periferia é isenta. A periferia é machista. É onde todos os problemas vão lá. Olha lá, machista, homofóbica, do mesmo jeito. Vê que negócio só porque está na periferia, não. Porque nós somos um corpo de esquerda. Mentira. Nós somos tudo a mesma coisa. Xenofóbico, machista, assassino também. Porque o nosso povo é assim. É onde se exagera. Se a elite quer um litro de uísque, a gente quer um litrão de cinco litros para mostrar para a vizinha. Não é? Se a elite quer uma televisão de 20, a gente quer uma televisão de 50 mil polegadas. Mas nós somos assim. Por que nós somos assim? Porque não deram música clássica nas escolas. Porque não levaram alta literatura para as escolas. Porque o professor fazia eu resumir Machado de Assis e eu peguei ódio do Machado de Assis quando eu estava na terceira série. Eu peguei ódio de todo tipo de literatura que eles me passaram. Porque eles me ensinaram a odiar Zumbi dos Palmares, que era um negro fujão, não era um líder revolucionário. Entendeu? Eles me ensinaram a odiar o cangaço e fizeram eu amar o Bang Banga Italiana. Então, nós somos assim porque alguém vendeu esse patrimônio para nós. essa ideia de futuro para nós. Alguém colocou a gente nessas caixinhas periféricas e falou, só sai para vender suor. Depois você volta e fica sem cultura. Então, isso é um plano. Isso é um plano bem elaborado. E depois quer que a gente vota no Haddad. O que o Haddad está falando? Não sei. Não dá para entender. Eu amo o Haddad. É o professor dos meus sonhos. Ele foi na quebrada várias vezes. Eu falei, Haddad, viado, não dá para entender o que você fala. Não dá para entender. O Ciro. O Ciro fala as coisas que tem maior lógica. Depois que eu consigo traduzir as palavras, eu falo, nossa, tem maior lógica. Mas o povo fala, o que ele está falando? A última palestra do Ciro está na internet. Se você se for ver, levanta metade da plateia e vai embora. Não dá para entender. Porque a parte econômica, ela vem, ela está... Então, se eu pegar 80 bilhões de dólares, o cara fala, caralho, velho. Amanhã, se eu não levantar, eu não pego 30 reais. O cara está falando, quantos bilhões de dólares? Não sei quanto é aquilo. Então, o discurso, ele tem que vir de uma forma que ele seja de progresso, mas que as pessoas possam captar o negócio. Sabe? Ainda não estão entendendo isso aí. Enquanto não entender, nós vamos ficar refém de larápios que estão vendendo essa ilusão para a gente aí. A ilusão já caiu, mas você percebeu que o povo não se revoltou? Não vamos se iludir? Eu estava agora na festa de favela, tinha 20 mil pessoas. O cara gritou, que se for do Bolsonaro. Eu falei, não faz isso, viado. Ano passado, eu quase levei ovo. O cara fez, todo mundo ficou quieto. Um ou outro, é! Uh! Um ou outro lá que deve ter lido o Marques, sabe? Sim, levantou a mão. O resto, todo mundo ficou quieto. As pessoas ainda não estão apoiando quem é contra o cara. Não vai com essas ideias. A classe média está se revoltando, papá, mas perifíria entra e fala, não, vamos ver o que vai dar, mano. Pelo menos o cara fala os bagulhos que eu entendo e vamos tocar no barco. O inimigo é outro mesmo. É mais fácil vender quando o inimigo é outro. é que o país não tem tantos judeus. Não, o bagulho já tinha endoidado. Mas também tem um fator que a gente não pode esquecer, que o Bolsonaro baseou a campanha dele na do Trump e que eles usaram os mesmos métodos, canalhas e métodos que a esquerda não tem coragem de usar, sabiamente, porque senão a gente fica a mesma coisa que eles. Então, se dentro da campanha do Trump ele gravava um depoimento aqui, que era para o sudoeste americano, ele gravava um depoimento não olhando para a câmera, porque ele sabe que tem um público que não gosta de ser encarado de frente. Então, ele olhava para baixo para poder fazer. E segmentava isso perante uma pesquisa comprada do próprio WhatsApp, do Facebook. Depois vocês podem entrar mais a fundo nisso. Ele segmentava pelas pessoas que ele queria atingir. Então, pessoas da Carolina do Sul, pessoas da Carolina do Norte. São públicos diferentes e ele gravava isso e editava de forma diferente. E o Bolsonaro também usou isso. A mamadeira de piroca, que você citou muito sabiamente, era um deboche para algumas pessoas, mas, na verdade, ela é um estratagema de atacar um grupo conservador que tem pânico com a família. Desvio sexual da família. Então, eles pegaram aquele nicho e aquilo funcionou muito bem. Assim como o Alexandre Frota pegou e destruiu o Jean Wyllys, pulverizando também através do medo e da coisa da pedofilia e tal. E, até hoje, você não consegue provar para todo mundo que o Jean Wyllys não tem a ver com pedofilia. Quando eu publico uma foto do Jean Wyllys no meu Facebook, vem um monte de cara da minha quebrada. Você é louco? Aí você foi longe demais. Eu tenho filha de 12 anos, tenho um filho. Falei, caralho, o que tem a ver o cara ser homossexual com pedofilia? Não, ele é pedófita. Então, eles usam essas artimanhas e aí a grande, a população acaba pegando, porque o meio de comunicação da população é o WhatsApp mesmo, hoje em dia. As pessoas não atendem nenhum telefone e recebem aquilo. Então, eles souberam usar muito, mas a gente não tem que se rebaixar ao ponto de ter que usar essa tecnologia para o nosso povo. Então, se perder é se manter digno, nós estamos dignos, não tem problema. A gente vai se estruturar, vai fazer outra campanha mais para frente. Quando eu fui apoiar a questão do Boulos, muita gente falou assim, você é louco, um candidato nani, um cara que não sei o quê. Eu falei, eu ingesto tudo o que ele fala, eu gosto do que ele fala e eu não vou trair quem eu sou para poder fazer uma maioria com alguém. Então, eu acho que se cada um de nós se manter fiel aos seus princípios, a gente não tem que entregar os princípios no meio do caminho. Eu não tenho que bater num cara skinhead para provar que ele não merece bater numa trans. Entendeu? Eu não tenho que agir dessa forma, mas também eu não posso deixar uma trans apanhar dele. Então, aí o limite de fogo nos racistas é esse limite aí. A gente também não tem que ser fofinho também. É poucas ideias para esses caras. Mas a gente tem que se reconstruir através do que a gente aprendeu, gente. O que a gente aprendeu? Militância. Vamos falar a verdade. A gente veio, a gente construiu partidos, a gente mudou histórias, a gente fez pessoas estudarem, a gente construiu lares, a gente fez famílias se reerguerem. Não foi ouvindo e abaixando a cabeça. Entendeu? Então, vocês têm que vir com a gente e a gente tem que vir com vocês e não deixar. Cada um de nós somos multiplicadores, geniais. Se a gente falar, se a gente debater, se a gente se calar e deixar o opressor começar a falar, morre um moleque na quebrada, morre uma mina na quebrada, morre uma trans assassinada, alguém tira o coração de alguém e põe o papel de um santo dentro. Porque a gente se cala quando entra no táxi, a gente se cala quando está no meio da família. Então, quando a gente perde a fala, fala a bala. Então, não vamos mais poder perder esse tipo de engajamento. O engajamento é necessário em qualquer partido que você esteja ou fora de partido, em qualquer parte política que você esteja ou fora de política. Nós somos seres que temos que lutar para a vida do outro. A gente já está se explicando por que a gente se importa com o outro. A gente já está se explicando. Mas por que você tem uma ONG? Você ganha dinheiro? Não, porque eu me importo com as crianças de lá. É, mas essa história está estranha. E o cara que não tem, que trafica, ninguém vai cobrar ele. Ninguém cobra o cara comprar um carro de 300 mil, mas cobra você que está fazendo um trabalho comunitário. Então, quando o bem começou a se explicar muito, e esse bem, mal, é foda, mas quando a gente começou a se explicar muito, a gente perdeu na parte da ideologia. Então, eu queria só lembrar que todo esse país também está se mantendo vivo por pessoas que nem nós, que não estão abaixando a cabeça e não estão deixando a narrativa desses canalhas, esses, sim, canalhas, vencerem. Aplausos Você não vai voltar para um tempo, não, papai. Aqueles países assim, ou você toma, ou você abaixa a cabeça. Ou você está na universidade e mete o cabelo black ball e foda-se, ou você vai passar a vida e todos explicando para os outros que você não é cotista. É simples. Não é pedindo perdão, não é pedindo desculpa que o nosso povo vai entrar em nada. E não é pedindo desculpa e perdão que a gente vai virar o jogo que está aí, não. o jogo que está aí, não é pedindo desculpa que a gente vai virar e a gente vai virar